Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 13, a viva ó Senhor a tua obra. Nosso textual está no profeta Abacuque capítulo 3 versículo 2 e está escrito assim, Ouvi Senhor a tua palavra e temi, aviva ó Senhor a tua obra, no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Verdade prática, é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos, o primeiro deles é apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, o segundo é enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento, e terceiro conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. A nossa leitura bíblica em classe está no profeta Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2, e depois versículos 16 a 19. Professor Joás, comigo, mais uma vez, durante todo esse trimestre, chegamos à lição 13, a última lição desse trimestre. Para nós é um privilégio, professor, ter passado esse tempo juntos aí, né, e falando desse tema tão importante. Última lição, quem diria, né, um clamor por avivamento, que no tema aqui vem da voz do profeta Abacuque, filósofo Abacuque, né, ele clama por avivamento num momento de caos, num cenário caótico. A gente já falou disso desde a primeira lição, né, que geralmente esse cenário caótico costuma antevir, né, um grande avivamento, né, porque diante do caos os sinceros se manifestam e buscam a Deus, e clamando a Deus, se rendendo, clamando por perdão, né, pela misericórdia de Deus, e clamando pelo avivamento, aí Deus traz o avivamento, né, Deus traz vida de verdade para esses que estão clamando. Então é o cenário de Abacuque que você vê, né, nos dois capítulos anteriores a esse capítulo aí, da nossa leitura bíblica, ele fala de um cenário caótico, violência por toda parte, iniquidade se alastrando, né, no meio do povo de Deus, uma depravação moral terrível, né, uma idolatria, né, ídolos e mais ídolos sendo confeccionados pelas próprias mãos do povo de Deus, né, que sabe quem é o Deus verdadeiro e fica entrando nessa de construir outros altares para outros ídolos, frutos do seu próprio coração enganoso. E aí no meio disso tudo, Abacuque busca o Senhor e o Senhor responde, né, e quando o Senhor responde, o Senhor mostra o que está por vir e é o cálice da ira se derramando, né, o cálice da destra do Senhor se derramando e aí Abacuque clama por misericórdia, né, pede a Deus para, no meio dessa ira que ele vai manifestar daqui a pouco, que ele se lembre da sua misericórdia, mas antes traga um avivamento ao seu povo, né, avivar a obra dele no meio, né, desse cenário todo, no meio dos anos e notificar, né, a sua obra. Isso é muito interessante, essa lição é muito propícia para o encerramento de um trimestre desse, né, de um assunto tão rico. Professor, um detalhe dessa lição todinha desse trimestre que nós começamos falando aqui que o cenário perfeito para um avivamento é exatamente esse cenário caótico. Na primeira lição, lembro que nós falamos sobre isso, você usou essa analogia, né, desse cenário perfeito para esse derramamento da obra de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo. Falamos isso no trimestre anterior sobre Ezequiel, no capítulo 47, quando chegamos ao final da lição também do trimestre, e nós vamos ver de novo exatamente esse clamor pelo avivamento. Nós estamos encerrando esse trimestre, você que nos acompanhou durante todo o trimestre, Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia, te agradecemos muito pelo carinho de sempre, pelo feedback que recebemos aí nas ruas, no nosso canal no YouTube, nas nossas mídias sociais. Eu quero agradecer muito a companhia de vocês. Professor, vamos lá então. O capítulo 1º, eu clamor pelo avivamento, o segundo, o avivamento pela palavra, e o terceiro, o avivamento, questão de vida ou morte. Nesse primeiro capítulo aqui, nós vamos trabalhar três subtópicos. O primeiro, a intercessão angustiada do profeta, a aparente indiferença de Deus, e a resposta pronta de Deus. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era aclamar o Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta aclamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que havia diante de seus olhos. Já falamos aqui, professor, desse cenário caótico do profeta Abacuque, da sua geração. E é bem parecido com os dias atuais, não é, professor? Muito, né? Demais. Eu lembro também de um sermão profético de Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 24. Ele fala de um cenário idêntico a esse nosso, que a gente vive hoje. É só olhar mais de perto os sinais que ele apontou e olhar... Você não encontra certas notícias no noticiário da TV aberta, mas você olhar com mais cuidado para o que está acontecendo no mundo, inclusive catástrofes naturais, a fúria da natureza contra os humanos, a gente percebe que muitos sinais do que Jesus falou, que seria, que ele disse que então virá o fim, e ele falou de alguns sinais, já estão acontecendo. E não é só de ordem natural, da natureza em si. Ele fala da própria ação humana, depravação moral, uma corrupção generalizada, globalizada, uma corrupção global. E depois disso tudo, mas virá o fim? Mas antes ele diz que o evangelho do reino seria anunciado a todas as nações. Então isso é um avivamento muito grande, que é antes do fim. Então virá o fim. Não temos base nisso para dizer que um grande avivamento global dos níveis daquele da igreja primitiva vai acontecer antes do fim, mas em certo sentido, em todo lugar do mundo, Deus vai avivar os seus, os sinceros, os que são dele, para anunciar o evangelho com intrepidez, à medida que o fim se aproxima. Então, diante desse caos, desse cenário todo, que é o de Abacuque também, a gente tem essa esperança de viver um grande avivamento que vai marcar os eventos finais, o início dos eventos finais da era, da história da igreja. E nós falamos desse avivamento durante todo esse trimestre, professor. O Ministério Avivado de Jesus, de Pedro, de Estêvão, na vida da igreja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a base do avivamento, a gente já sabe disso, como é precedido esse avivamento, qual a procedência do avivamento, qual a origem do avivamento. Então, acho que está na hora de a gente arregaçar a manga da camisa e cair para dentro, porque não é tempo de voltar ou de olhar para trás, não. Os dias são maus, mesmo assim a igreja tem avançado na pregação do evangelho, muitas almas têm se rendido ao Senhor, a gente vê prenúncios de um grande avivamento chegando. Então, esse trimestre foi muito importante para a igreja. O melhor curso teológico que existe é a EBD, não é à toa. A gente sempre fala de temas relevantes e de temas urgentes para a igreja. Na sala de aula, a gente tem um clima um pouco mais descontraído, aqui a gente corre um pouco, a gente salta algumas coisas, não dá para entrar em todas as questões. Mas, todo esse trimestre, durante essas 12 lições que passaram, a gente foi encorajado a buscar esse verdadeiro avivamento. A gente foi encorajado a ter uma esperança de que algo melhor está bem à nossa frente, mesmo diante de um cenário tão complexo, tão caótico como o que nós estamos vivendo. Bom, professor, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, a intercessão angustiada do profeta, e tem hora que parece que a gente ora e realmente não vê a resposta. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Pois é. É um outro fator, importantíssimo. A aparente indiferença de Deus está até com um asterisco aqui na nossa lição, exatamente para mostrar que Deus não fica indiferente. Escreve a visão no capítulo 2, Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo. Isso aqui é um aplicando conhecimento que é um subsisto teológico da nossa lição. Então, Deus não fica indiferente. É nós que temos essa percepção de indiferença. Agora, Deus não muda. Pois é. Quando Abacuque faz essa oração aí, pedindo por um avivamento e pedindo para que Deus tenha misericórdia, mesmo que ele esteja irado, para ele se lembrar da sua misericórdia, na verdade, ele está, filósofo que é, Abacuque está recorrendo a algo que ele já sabe que Deus faz, que ele já viu Deus fazer, que ele sabe que Deus é assim, misericordioso, mesmo no tempo da ira. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Nós somos muito propensos ao esquecimento, fruto da queda, herança do pecado, nos tornou muito esquecidos. E aí, quando Deus fala para eles crever a visão, é disso que Deus está falando. Vocês se esquecem muito rápido. Então, faz um outdoor aí, que até quem passar de carro correndo, vai ser capaz de ler a visão. Então, é para vocês não se esquecerem. Eu não me esqueço. Mas como vocês são muito esquecidos, escreve aí. Então, Deus está só lembrando ele. Ele não se esqueceu de Noé, ele não se esqueceu de Ana, não se esqueceu de Raquel, não se esqueceu de Abraão, foi lá livrar um sobrinho mala demais da conta, mas por causa de Abraão, Deus não se esqueceu de Abraão, foi lá e livrou. Então, Deus não se esquece. A gente, que é constantemente lembrado por Ele mesmo, são inúmeras as passagens na Escritura. Eu tenho uma terra para vocês. Quando vai acontecer de vocês entrarem, que eu prometi, então, quando vocês entrarem, tenham cuidado de não se esquecer das palavras que eu tenho dito. Então, Deus está sempre batendo nessa tecla, que a gente conhece o estrago que o pecado fez na nossa natureza, e Ele está sempre nos instigando a nos lembrarmos das coisas que Ele faz, das coisas que Ele tem feito, das coisas que Ele prometeu fazer. Então, Ele não se esquece. Ponto 3, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônicos para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter das suas impiedades que já ultrapassavam os limites de tolerância divina. Eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Ladí. Eu gosto sempre quando ele fala essa palavra, ele sempre fala isso, ainda não chegou na medida dos amorreus. Está escrito lá em Gênesis, mas ele gosta sempre de citar essa palavra, que a tolerância de Deus tem um limite, professor. E quando chega no limite, não há nada que façamos que possa mudar essa decisão de Deus. Às vezes a gente olha, mas Deus não responde, mas Deus parece que não está me ouvindo, mas por que está acontecendo assim? Eu não sou servo de Deus. Eu não sou honesto, não sou temente a Deus, eu não tenho agido corretamente. Por que Deus parece tão indiferente? É aparente indiferença. A resposta de Deus é sempre na hora certa. Ele não tarda, não falha, mas também não adianta. É sempre no momento certo. Então, quando Deus fala desse jeito aqui, com Abacuque, a respeito de Judá, que estava terrivelmente desviado, terrivelmente afastado da presença do Senhor, na verdade, Deus estava dando tempo, estendendo a corda um pouco mais, para quem sabe eles se arrependam rapidamente, e aí não aconteça todo o caos que está para acontecer, não aconteça toda a destruição que está para acontecer. a gente falou disso também nas primeiras lições, a importância do arrependimento, para que haja um verdadeiro avivamento. Então, Deus estava dando tempo aos judeus para se arrependerem, estava alertando, vocês, eu pareço apático, eu pareço indiferente, mas vocês que se afastaram de mim, não eu. Então, se permanecerem se afastando, cuidado aí, tem esse povo aqui, aquele povo ali, eu não vou usar o que está aqui dentro para ferir vocês. Vai ser o povo que é um povo odioso, é um povo afastado, que nem conhece a Deus, é esse povo que eu vou usar para trazer vocês para o eixo de novo. Interessante, professor, que lá em Deuteronômio, Deus já havia falado isso, em Deuteronômio 28, 29, 30, 31 e 32, a gente sempre cita esses capítulos aqui, mas principalmente o 28, Deus já havia falado isso. O dia que vocês entrarem na terra e vocês esquecerem, e vocês vão esquecer, eu vou enviar nações contra vocês. E é nesse contexto, professor, nesse momento de uma angústia, terrível, é que o profeta clama por um avivamento. Parece que é uma das orações mais difíceis a serem feitas num momento como esse, né? Que lástima, que tristeza no coração. Já pensou num momento caótico e o profeta, a visão do profeta daquele momento e orar para Deus mandar um avivamento? Parece que nós sentimos desse jeito hoje também, João. É porque mesmo no meio de uma situação assim, é o que a gente sempre diz também, né? Mesmo no meio de uma apostasia generalizada, há os sinceros, há os cristãos genuínos. E os sinceros não devem se esquecer, os sinceros devem sempre se lembrar dos feitos do Senhor. Porque a gente vive tempos tão esquisitos, né? Que estão chamando o mal de bem, né? Estão chamando o amargo de doce, estão chamando o horrendo de lindo, maravilhoso, né? E a Escritura diz para não fazer isso, né? Isaías 5, verso 20, né? E a gente vê gente se dizendo cristã, né? Se dizendo mais justo até do que o próprio Senhor Jesus, Jesus, porque na visão deles, Jesus deveria ter sido mais inclusivo, Jesus deveria ter sido mais relaxado com relação a algumas coisas, né? Jesus devia ter abraçado mais do que abraçou, né? E eu não sei de onde eles tiram essas coisas, mas os tempos, né? Coisas dos nossos tempos. Os corações estão, os entendimentos estão cauterizados, né? São insensíveis tanto à dor quanto ao prazer, né? Não percebem a dor de Deus e não percebem a alegria de Deus. Então, não são capazes de discernir o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, por estarem cauterizados no seu entendimento, acabam construindo teologias ruins, né? Construindo filosofias de vida que vão levá-los à destruição, sendo mais claro, ao inferno mesmo, né? E não se dão conta disso, porque estão cauterizados. A Escritura já nos advertiu disso, né? O apóstolo Paulo falando a Timóteo, falou desse perigo, né? Falando aos romanos também. Então, é... Esses tempos que a gente vive, é muito fácil se esquecer, né? Dos feitos de Deus. Mas os sinceros jamais esquecerão, né? E se acontecer, né? Está aqui no gatilho, 1 Cronicas 16, 12. Tive o cuidado de anotar aqui na minha lição, né? Lembrai-vos das obras maravilhosas do Senhor, né? Que Ele tem feito. Isso aqui indica uma ação contínua, né? Que Ele tem feito e dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Deus é bom o tempo todo. Ele só quer o nosso bem. Então, é para a gente lembrar disso, do bem que Ele já nos fez, né? Do bem que Ele tem nos feito, e dos juízos que Ele tem proclamado, né? Para... Não para punir aqueles que se esquecem, mas para fazê-los se lembrar, né? De que eles também podem gozar das bênçãos de Deus, da alegria de Deus, né? Se deixarem Ele entrar nessa mente cauterizada, né? Nesse coração cauterizado. Então, é... Isso é... Primeiro Crônica 16, 12. Vale a pena a leitura, né? E a palavra de Deus é viva. Deus está sempre nos lembrando a não esquecer dos seus feitos. E a palavra continua viva, né? Ele é sempre viva, né? Pois é. É um fato importantíssimo. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, vamos para o intervalo, e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí, que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a última lição deste trimestre. Professor, antes da gente retomar o nosso assunto aqui no capítulo 2, que a gente vai falar sobre o avivamento pela palavra, deixa eu dar só uma recapitulada aqui no que nós já falamos até hoje. O avivamento espiritual foi a lição de número 1, depois o avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Ministério Avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, no Ministério de Pedro, na vida de Estevão, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, a última lição, vivendo no Espírito e essa agora, aliás, a penúltima, vivendo no Espírito e essa agora, a última, aviva o Senhor a tua obra. Bom, nós já tratamos aí, professor, de vários aspectos relacionados ou correlacionados ao avivamento. Já citamos inúmeras vezes que o avivamento é precedido pela palavra de Deus, por um momento caótico e também pela palavra de Deus. O capítulo 2, agora, vai trabalhar esse ponto aqui, o avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus, temer a Deus e o clamor pelo avivamento. Bom, professor, quando o comentarista falou que ouvir a palavra de Deus, nós ouvimos e precisamos praticá-la também, né? É, quando Abacuque usa esse termo aí, ouvir a tua palavra, né? E ouvir, Senhor, a tua palavra, aqui logo no verso 1º da nossa leitura bíblica, ouvir, Senhor, a tua palavra e temer a viva ao Senhor a tua obra, Esse ouvir aqui, como em quase todas as ocorrências dessa palavra na escritura, ele tem a ver com um ouvir atento, ativo, né? É um ouvir vivo, não é simplesmente escutar, né? O que nós brasileiros falamos que entra por aqui, sai por aqui, né? É, escutar a coisa, algo foi dito, algo soou perto de mim e entrou aqui, eu não dei muita atenção, não foi para o coração e saiu lá do outro lado. Não me afetou, né? O que foi, o que soou perto de mim não me afetou em nada, o que foi dito, o que foi falado. Esse ouvir aqui é diferente, é ouvir ativo, né? É ouvir atento, é ouvir no sentido de ser afetado pelo que foi dito, né? E tomar uma atitude a respeito do que ouviu. Então, tanto é que ele diz logo em seguida, ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. Então, as coisas que ele ouviu de Deus o afetaram de um jeito que ele reverenciou mais ainda o Deus que está falando, né? Ele teve ainda mais respeito pelo Deus que fala, né? Pela voz de Deus, pela palavra que ele acabou de ouvir, pelo que está sendo dito. Então, esse ouvir ativo deve ser uma postura que nós precisamos ter também, né? Não simplesmente ouvir e deixar que isso não faça parte da minha vida, da minha trajetória, não deixar que isso me afete de algum modo, de algum nível, é ouvir como Abacuque ouviu, né? E deixar-se afetar, deixar-se moldar, deixar-se transformar pelo que está sendo dito, se é que o que está sendo dito são palavras do Senhor. É totalmente diferente de simplesmente ouvir, né? É ouvir e praticar. Isso faz uma diferença muito grande. Professor, quem ouve a palavra de Deus também precisa temer a Deus, teme a Deus, que vai conhecer a Deus através da sua palavra, né? Ó, ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus para temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que é reverencial ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Tem muita gente que acha que tem temor do Senhor, mas ele tem medo, que é diferente de ter temor, né? Esse temor aqui não está relacionado a ter medo, né? Está relacionado a ter reverência, a ter respeito, a ter honra. E, assim, como tudo está relacionado, né? Eu disse que Abacuque é um filósofo, não é à toa, né? Tudo ali está muito bem ligado uma coisa com a outra. A palavra que ele usa aí para temer, né? Ouvir a tua palavra e temer, a palavra que ele usa lá no seu texto, ela vem de uma raiz que significa enxergar, né? Que significa ver, enxergar, entender, observar, né? Quem olha, vê, entende, observa, né? Não simplesmente passa em vista, né? Quem está observando parou para ver, se interessou pelo que está vendo, né? E aí esse temor aqui está relacionado, vem da mesma raiz, né? Na palavra que ele usou lá no hebraico. Então, as coisas estão ligadas, né? Prestar atenção no que Deus está falando, observar o que está sendo dito, né? De um jeito que isso me afete, né? Isso está extremamente ligado à sabedoria que ele fala aqui, né? O salmista fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que a gente comentava antes também, eu vou ler o texto primeiro de Timóteo 4, 1 e 2, né? Nos últimos dias apostatarão alguns da fé dando ouvidos, né? Olha, se a fé vem pelo ouvir, né? A palavra, e se Abacuque temeu quando ouviu, né? A gente precisa ter a mesma postura de prestar maior atenção ao que ouvimos a respeito das palavras de Deus, né? A nossa atenção deve se voltar muito mais ao que nós ouvimos de Deus do que a qualquer outra coisa que a gente ouve, né? Então, mas nos últimos dias, uns vão se apostatar da fé, se afastar da fé, porque dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Paulo não alivia, ele está falando com um jovem obreiro, ele não vai falar ah, esses heregezinhos aí, não, esses caras estão pregando doutrina de demônio, né? Ele coloca tudo, os termos corretos, né? Para o que realmente está acontecendo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? Esses caras que pregam doutrinas de demônios, né? Que falam mentiras o tempo todo para se dar bem, para encher os bolsos de dinheiro, né? Se dizendo pregadores da escritura, né? Falam de outra coisa. São propagadores de doutrinas de demônios, estão com as suas mentes cauterizadas. Eles erram e nem sabem que estão errando, não sentem mais nada, né? Não sentem nem a alegria e nem o prazer, né? Nem a tristeza de Deus, né? Eles não sentem nada com relação ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. Então, estão cauterizados, porque a própria palavra cauterizar tem esse sentido, né? De tirar a sensibilidade. Então, o temor do Senhor tem a ver com ouvir a voz de Deus e obedecer. Tem a ver com obediência. A palavra gera o fruto, né, professor? E precisa gerar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é a palavra que transforma. É o Espírito Santo, através da palavra, que vai fazer a mudança que Ele quer fazer. A metanoide precisa fazer em nossa vida. Não é de nós mesmos, é pela palavra de Deus. Nada vai acontecer se eu ouvir a voz de Deus e negligenciar, ao mesmo tempo que eu ouço a voz das doutrinas de demônios, né? Dos falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores e acato aquilo para mim. Eu estou fazendo isso, estou seguindo um caminho de morte, não um caminho de vida. Então, avivamento verdadeiro virá quando eu ouvir a voz de Deus e honrar e respeitar e reverenciar o Deus que está falando. Bom, professor, o terceiro tópico aqui, né, nós vamos falar sobre avivamento, questão de vida ou morte. Eu fiz questão de fazer dessa forma para a gente linkar aqui. O clamor pelo avivamento é o último tópico aí do capítulo segundo, mas também falando aqui dentro do avivamento, questão de vida ou morte, nós vamos trabalhar esses três tópicos aqui. O primeiro, clamor pela misericórdia de Deus. Segundo, Deus é misericordioso. E clamemos a Deus. É interessante a gente lembrar aqui, professor, que o avivamento realmente é uma questão de vida ou morte. Ou eu opto em ter uma vida vivada e continuo a vida na eternidade, ou opto em não ter a vida vivada e tenha a separação de Deus, que é considerado como uma morte eterna também. A gente leu aqui agora há pouco o texto da primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 e 2, que fala da apostasia. E repare que toda apostasia começa pelo ouvido. Como é que alguém apostatou da fé? Adeu ouvidos a doutrinas de demônios. E é fato. Como é que alguém apostatou da fé? Valorizou a mentira mais do que a verdade que ouviu desde o começo. Cresceu ouvindo a verdade na escolinha dominical, e cresceu ouvindo a verdade dentro de casa, leitura devocional da escritura e tal. Ninguém pode dizer que não ensinou a escritura para esse apóstata. Mas aí, em algum momento, ele ouviu uma mentira de alguém que estava pregando doutrinas de demônios, e ele ouviu e aquilo afetou ele. Afetou ele de um jeito que as verdades que ele ouve de Deus não afetaram, porque ele se cauterizou, ele teve a consciência queimada, cauterizada, por escolha própria. Porque uma coisa que todos nós temos é ciso. Todos têm juízo. A não ser que tenha algum problema psiquiátrico gravíssimo, todos têm juízo. Então, só ler Romanos 2, eu estou pensando nos versos 14 e 15, a consciência nossa nos acusa quando a gente está diante do mal. Mas, se você for abrindo concessões, abrindo concessões mais e mais, daqui a pouco você não é mais afetado pelo que você ouve, seja de bem ou seja de mal. Então, tanto faz. Daqui a pouco, tanto faz. Para cá, para o bem, para cá, para o mal, para mim, tanto faz. E aí, isso vai te levar a um caminho de morte. Então, avivamento é sim uma questão de vida ou morte. É vida quando você se deixa afetar pela palavra de Deus. E é morte quando você se deixa afetar pela mentira, por doutrinas de demônios. E tem muita gente, infelizmente, gente querida, gente bem instruída teologicamente, que, em um momento ou outro da vida, se deixou levar por doutrinas de demônios e está tendo a sua mente cada vez mais queimada. Está queimando, mas está queimando, sendo cauterizado no seu entendimento. E aí, isso é muito triste quando acontece. Porque a pessoa passa a não ouvir mais a verdade. A verdade não afeta ela mais de jeito nenhum. Ela está encantada por si mesma, está apaixonada com o cara do espelho e com os ídolos que esse cara constrói para si. E aí não tem mais volta. Aí a apostazinha vai se alastrando e a pessoa vai se afastando cada vez mais de Deus. Verdade. Professores, tratando desse quesito aqui, avivamento da questão de vida ou morte, nós falamos aqui que nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, sabendo que Deus é misericordioso. e Abacuque tinha essa concepção. Ele sabia disso, né? Ele sabia que precisava da misericórdia de Deus e sabia que Deus era misericordioso. Então, o que nós precisamos fazer é usar também desse recurso que nós temos da palavra de Deus e o terceiro ponto aqui, clamemos a Deus. Nós precisamos voltar à prática da oração, professor. Quando a gente fala de clamar a Deus, nós estamos falando de uma oração sincera, de um clamor mesmo, né? Daquela oração quase que... Eu vou usar aqui uma hipérbole quase que desesperada por esse avivamento. Porque o negócio não está brincadeira. O negócio cada dia que passa está terrível. E, assim, a oração nos dá essa liberdade, né? De falar com Deus, mesmo quando Deus está irritado com a gente, né? E nós temos esse acesso, essa liberdade. A sala do trono se abre e a gente se vê diante do trono, né? Com liberdade. A gente pode falar com ousadia. Diante do trono. Assim que o escritor aos hebreus descreveu, né? E a gente vê a Abacuque fazendo isso. Na tua ira, eu gosto da tradução nesse verso da King James atualizada, né? Ainda que estejas irado, lembra-te da tua misericórdia. Ele está ouvindo... Ouvir a tua voz e temir. Ele está ouvindo Deus falar com ele. E aí ele está percebendo. Deus está furioso. Deus está irritado. Deus está irado. Deus está zangado, com raiva. Deus está de mal comigo, né? Deus está com raiva, zangado. E, ainda assim, ele tem essa ousadia de falar, Senhor, eu sei que o Senhor está irado, mas lembra da tua misericórdia. Eu sei que o Senhor não se esquece de nada, mas lembra da tua misericórdia, né? Não vai nos consumindo assim como a gente merece, mas lembra que o Senhor é misericordioso e nos trata assim. Professor, nós estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa e eu deixei um tempinho aqui exatamente para nós falarmos da próxima lição, a lição do próximo trimestre que nós vamos trabalhar aí o conceito família. Nós vamos trabalhar sobre a família cristã. São três lições maravilhosas aí que vai falar sobre família. Acredito que tem muita coisa de Deus reservada para nós também nessas lições, né? Com certeza, né? Abril, maio e junho vão ser estudos muito enriquecedores para a igreja que também, como esse tema, né? Tão urgente quanto o cuidado de Deus com a família. A gente encontra na escritura Deus preocupado com a família, Deus cuidando da família, Deus resgatando a família e vai ser muito bom passar três meses estudando esse assunto juntos, né? Muito bom. E nós queremos deixar essa orientação aqui, professor. Nós estamos finalizando essa lição de hoje, né? Do trimestre e que nós não fiquemos... Porque a gente tem uma tendência, professor, depois que acaba o trimestre a gente vai lá, pega a lição, guarda ela lá e nunca mais nem vê ela, né? Vai ficando lá para alguém que quiser ver os filhos ou netos, né? Quem tem aí. Mas nós precisamos colocar esse assunto em pauta, isso precisa ser assunto primordial dos nossos dias, precisa ser assunto, um dos assuntos centrais das nossas reuniões. Nós precisamos falar do avivamento, clamar por um avivamento. Essa lição vem numa hora muito oportuna para nós. E será quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo durante esse trimestre? Quantas pessoas realmente tiveram um avivamento? Quantas pessoas voltaram, né, em suas opiniões, tiveram uma opinião, assim, repensada e o coração aplicado a esse avivamento? Isso não preocupa a gente, professor. A gente passa um trimestre estudando toda essa lição para no final, se a gente for dar uma peneirada lá e falar assim, qual foi o resultado desse trimestre? O que nós aprendemos? O que nós colocamos em prática? Isso põe a gente para pensar, viu? Assuntos como esse, né, deveriam nos causar mais interesse pela vida que emana de Deus, né? Isso implica em tudo que vem dele, né? Tudo que vem dele vem repleto de vida. A sua palavra é a maior revelação que nós temos, a Escritura. e você vê que é o que causa o temor que Abacuque tem, é o que causa a alegria que Abacuque sente, é o que dá a Abacuque a certeza de que mesmo estando zangado, Deus vai ter clemência, Deus vai ter compaixão, vai agir com misericórdia, porque é um povo que é seu, que ele colocou seu sobrenome ali, né? Então, é por causa da palavra que Abacuque tem toda essa confiança, tem todo esse temor, tem toda essa alegria. Não fosse a palavra que Deus liberou, a palavra que Deus falou, a mesma que nós temos acesso hoje, né, não seria assim. Então, não existe avivamento sem oração e sem palavra, né? Que a gente aprenda com isso, a buscar cada vez mais e mais, na palavra e na oração, esse verdadeiro avivamento, né? Verdade. Professor, obrigado por esse trimestre, tá? Aprendemos muito, juntos. Muito bom. Ficamos aqui com a nossa lição, a nossa lei, o estudo dessa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz, estamos encerrando mais um trimestre. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de sempre. Voltaremos na próxima semana com um novo trimestre, com a nova lição e eu quero te convidar a continuar com a gente, tá bom? Faça-nos uma visita, Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Até mais. Música 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 Música